Eterno Evaldo Alves A minha maturidade é minha, que eu sou vereador, sou representante do povo A lei está aqui, você está lá, está com o documento? A lei? A lei? A lei? Você pega a lei, você pega a lei, você pega a lei, você pega a lei Pronto, então o senhor vem e vai lá Aqui, vai ser aqui Vai ser aqui que eu vou chamar o comandante por isso aqui Pronto, você chama quem o senhor que serve? Exatamente Você vai levar a pôrra nenhuma, rapaz Fica aqui tirando a cavalo do cão, tirando o direito dos outros, tirando o pão dos outros Vocês fizeram, quatro mil, pode ficar clandestino Era assim, está batendo oitocentro de joazeiro Quatro está clandestino, culpa de vocês Que fecharam o maturidade